Gente, vão falar do golpe do Nudes? A polícia identificou uma quadrilha que aplicava esse golpe em todo o país. São pelo menos 80 vítimas e aqui no Espírito Santo também tem. A quadrilha era do Rio Grande do Sul, mas fez vítimas em pelo menos 12 estados, entre eles o Espírito Santo. Os bandidos aplicavam o golpe do Nudes. Eles exigiam dinheiro após mandarem fotos íntimas de uma menor de idade. Essa quadrilha agia do Rio Grande do Sul. A gente verifica que são sempre DDDs número 55, 52, 51, a gente já pegou. E elas entram em contato com as vítimas ali. Primeiro, uma suposta jovem começa um contato e logo depois essa jovem está enviando fotos e vídeos íntimos para geralmente um homem. Logo depois, passado algum tempo, o suposto pai dessa jovem entra em contato com essa vítima e fala, olha, essa menina era uma menor de idade, você recebeu fotos de uma menor de idade, para eu não denunciar você à polícia, você vai ter que me pagar uma quantia X. Ou essa menina começou a passar por problemas psicológicos, você vai ter que me pagar uma quantia X. Ou a gente também verifica uma outra variação. Quando um suposto policial fala, olha, tem uma investigação aqui contra você. Para essa investigação não continuar, você vai ter que pagar uma quantia para a gente. As fotos enviadas eram de uma adolescente de 17 anos. Ela recebia 200 reais por foto para a quadrilha. Durante a operação, 33 pessoas foram presas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Até agora, 80 vítimas foram identificadas, mas o número pode ser ainda maior. Na era da paquera virtual, é preciso estar atento para não cair nesse golpe. É sempre bom falar, a gente fala dessa ocorrência, ela ocorre desde o ano de 2019 e 2020 e continua fazendo vítimas. Então, assim, desconfie sempre. Quando tiver uma situação dessa, de uma suposta delegacia de polícia que entrou em contato com você por WhatsApp, se a pessoa tiver alguma dúvida, procurar os canais oficiais. Entre no site da internet, no site da Polícia Civil da internet, verifique o telefone que tem lá e ligue para esse telefone e veja se isso procede ou não. Possivelmente não vai proceder. Durante a operação, foram apreendidos celulares, uma arma e vários cartões bancários. O golpe do Nudes é aplicado desde 2019 e é bastante rentável para os criminosos. Ele está ali usando um aparelho eletrônico, um celular, não corre o risco de trocar tiro com a polícia, como a gente fala. Às vezes, na comodidade da casa dele, o dinheiro cai na conta imediatamente. Então, é muito vantajoso. É muito vantajoso. É muito vantajoso.